O historiador é uma grande personalidade aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil e fora do Brasil. Ele vai nos contar um pouco de São Gabriel, da sua vivência em São Gabriel. É muito rica a história de São Gabriel, pela que o nosso povo não Deus vive, não fica sabendo. Mas nós temos uma riqueza extraordinária porque a natureza não nos privilegiou. Não nos deu mar, não nos deu montanha, não nos deu balneário, não nos deu um rio arenoso, enfim. Mas temos história, muita história. História social, história política, história militar, enfim, história geral. E os grandes prédios bonitos também nós temos? Nós temos os nossos prédios que estão se terminando, trocando por barracões e vidraçados. Infelizmente está acontecendo isso. Não há um órgão, um controlador do patrimônio histórico de São Gabriel. Estou vendo? A genia é um renomino, porque está fazendo o impossível. Aquilo que a gente dizia impossível, como é a restauração da Igreja do Galo, como é o sobrar da praça e agora a harmonia, ela está conseguindo. Precisa ser uma pessoa de fora com essa predestinação para cumprir aquilo que o povo deseja, quer, mas não se mexe, não é? Seu Osório, de historiadores ainda, também foi uma grande personalidade que o Caco Barcelo da Globo News vem entrevistar ele sobre os carreteiros. Que os carreteiros, o senhor viveu também nas carretas? Foi, né? Não, os carreteiros começam em que eu fui carreteiro. Foi carreteiro, isso. Eu nasci na época que predominava o transporte pesado da campanha, era a carreta. E eu, desde criança, me apaixonei pela carreta, tinha minha carretinha. Então, gostava da carreta? Eu gostava da carreta, porque era o veículo do... Eu via a carreta para tudo que era lá, as fileiras de carreta, que transportava toda a nossa produção, não havia caminhão. Então, depois me tornei eu carreteiro, careteando Batuvi para São Gabriel. Eu e meu pai, mais um outro senhor, nós éramos três carreteiros. Eu gostava da carreta, porque a carreta tem uma magia que só o carreteiro, aquele que vive lá da carreta, entende. Do contrário, não entende. Ela prende a gente, ela transforma a gente numa família. O carreteiro, os bois, o cavalo, o cachorro, e a gente tem um cuidado, como se fosse só uma família. Só dentro de noite, depois que os bois estão sossegados, que não estão tendo em março pesado. E sim, é uma família muito íntima, muito harmoniosa. É muito bonita a vida de carreteiro. E o que o senhor mais gostou nessa vida toda do senhor? O que o senhor mais gostou nessa vida? O que o senhor tem a dizer assim, ah, eu gostei. O que o senhor mais chamou a atenção? Ah, do exército, porque eu entrei no exército praticamente de chinelo. Sim. Com a última bombachinha que eu tinha, sem remendo. Que ela era? Tinha que lá, no momento do meio-dia, quando estava muito sujo, eu ia lavar, lavava lá. Era verão, eu secava e botava a minha molhada e vinha para entrar em forma. Isso aí. E através do exército. E no exército, eu consegui chegar onde eu estou. Muito bem. E os livros? Qual o livro que mais lhe chocou, mais lhe emocionou? Qual era o livro? Todos, né? Mais algum, assim? A minha obra-prima é a Judite, a Cavaleira Divina. Essa? Essa é a minha obra-prima. Porque ela nasceu de dentro do meu subconsciente. Eu não fui buscar em livro, não fui buscar na... Ela saiu, ela saiu e vinha espontaneamente de dentro, assim, pela minha intuição, pela minha inspiração e passava para o papel. Depois que eu escrevi, eu ia ler o que eu escrevi. Então, isso é um dom que o senhor teve de estudar, assim, e ver história e fazer livro. É fácil para o senhor. O senhor já fez vários livros. Trinta. Trinta livros. Trinta publicado. Livros, quer dizer, entre livretos, livros grandes. Por exemplo, a Judite tem 477 páginas. É a minha melhor obra que eu escrevi. Porque é um romance, coisa que eu nunca tinha escrito. E eu fiquei apaixonado pelo romance. É um romance histórico, místico. É que tem história, tem ficção e tem misticismo. Muito bom. E o que o senhor hoje... O que o senhor fala da família? O senhor tem uma família espetacular? Uma família. O que o senhor deixa uma mensagem, assim, para a família? Não, eu tenho aquela família que eu imaginei, né? Eu sempre fui muito família. Eu posso te contar, para te provar, que eu era presidente do ciclo superintendente, sargento, do nono era subtenente. Então, eu preparava o cardápio para os sargentos e os subtenentes, com nove de qualidade de comida. E foi uma sobremesa variada. Mas na hora do almoço, eu vinha para casa. Eu almoçava com a minha família. Além de ser escritor, sempre de escritor, ainda fazia umas comidas boas e vinha para casa. Eu andava a fazer, fazer, deixava lá para eles, eram uns 70, 80 sargentos, né? E vinha comer meu feijão e arroz em casa com a minha mãe dos meus filhos, mas não da minha mulher. Então, o senhor manda uma mensagem para as pessoas que estão nos olhando. Uma mensagem que o senhor mandaria para... De amor, de compreensão, né? Eu tenho excelentes filhos, não tem um mais que o outro, não. Todos são iguais. Agora mesmo passei por uma experiência dolorosa, na qual a filha da minha velha, aos 92 anos. Todos eles serão o filho dela, nós cuidamos dela com todo carinho, até o último momento. Isso é muito importante. Isso é importante para nós. Então, dá um abraço, pessoal. Um abraço, então. Um abraço ao povo. Um abraço e um beijo a todos os meus filhos. Um abraço excelente, vocês todos. Ok.